Beleza, então aí galera, eu estou aqui pra mais um... Na verdade, ainda vai ter o sorteio desse vídeo Calma aí galera, antes de mais nada Eu queria falar pra vocês que eu irei estar sorteando Essa conta aqui, né mano Murilo2019, Mito12 Uma conta muito top Eu vou estar sorteando lá no Discord Vou estar sorteando lá no Discord, né mano, que é melhor Fica mais fácil pra mim dar a conta pra quem ganhar, beleza Então mano, quem não está no Discord Entra aí, velho, outra agora Não perca tempo, beleza Mano, olha o tanto de item que essa conta tem, velho Um cara aí me vendeu ela, velho Então tipo, mano, eu falei O que eu vou fazer com uma conta, velho Eu vou acabar sorteando ela, velho Que ela tem uns itens muito top, mano Lembrando, ela tem a Vampire também, mano Essa conta vale muito, galera Essa conta vale muito Olha isso aqui, velho O tanto de chapéu que ela vem, mano O cabelo, velho Esse cabelo é muito top, mano O cabelo que eu sempre queria ter aí, né, velho Temos também o que, mano Nós temos algumas calças aí Algumas camisas, né, velho É, nossa senhora Tá, mano Aí tem algumas coisas aí, velho Vocês vão aí, ó Tem a Ebema também, mano Olha que eu jogava muito o Bubble Gun também, ó O Bubble Gun é... Um mapa aí loucão Ele também, mano Ele tem várias coisas, velho Vai valer muito a pena essa conta aqui, beleza Infelizmente não tem nenhum passe de jogo, eu acho Mas é, galera É isso daí Olha os rostos que ele tem, galera Ele tem esse tontinho aqui, tá Então é isso, galera Essa conta aqui vai estar sendo sorteada lá no Discord Lembrando, se você quiser participar Só entrar lá no Discord, mano Segue a segra tudo certinho lá do sorteio, mano Que hoje vai estar tendo o sorteio dessa conta, beleza Então agora, galera Bora aqui, sem enrolação Vamos aqui para o sorteio do último vídeo aí Que foi esse daqui, mano Bora carregar os comentários aqui, mano Vamos ver aqui Beleza Vamos pegar um vencedor, galera Isadora 1461, mano Vamos ver se ela está no grupo Ela tá, galera Ela foi o vencedor desse vídeo Lembrando, galera Se você quiser participar Segue a segra na descrição Tudo certinho, beleza E, galera Eu também estou convidando vocês aqui A participar do Amino, tá Roblox Brasil Oficial aí, mano Mano, um Amino muito top, velho Lá no meu fã-clube Vocês entram, mano Eu vou estar fazendo o sorteio Quando eu chegar a 100 membros Mais ou menos Eu estarei fazendo outro sorteio Beleza Eu gosto de fazer quando eu Pego a meta de 50 e 50 membros Beleza Então é isso, galera Agora fique com o vídeo, mano Que esses códigos, mano Esses códigos Tá muito, mas muito, mas muito Top mesmo Então é isso, galera Fica com o vídeo agora Tchau E aí E aí E aí E aí Olha o vídeo aqui, mano Estou aqui, galera Para mostrar um novo simulator Para vocês Olha, que é um simulador Meio que parece de Hulk, mano Tá ligado Meio que a gente tem que dar Uns smashing louco aqui, mano Ó Uns smashing bem louco aqui, velho Ó Um simulator aqui Tanto quanto diferente Ainda, mano Tem Um negócio aqui para PVP, né, mano Tem também Eu não faço a menor ideia Do que é esse negócio aqui Mas tá bom Vamos continuar esmagando As coisas aqui, galera Ó E, velho Vamos dar uma olhada O que tem aqui, ó Nós podemos vender A strength, né, mano A strength A força, né, mano Ó A gente vai conseguindo aqui Aí Depois nós vem aqui Nessa área e vende, né Ó Consegui 130 moedas, né Nós temos também O que mais aqui, ó Ah Daily reward Eu gosto desse negócio aí, ó Isso Ah, esse aqui é um boost, galera Legal, legal Tá, vamos pegar aqui A daily reward, né, mano Porque a daily reward É numa área sem ser segura Nossa senhora, velho Deixa eu sair daqui Antes que alguém me dê um soco aqui Ou Vou parar lá na casa Não sei de onde, galera Vamos ver o que mais Que temos ali Olha lá, galera Eu quero achar Nossa, o tamanho daquele cara Ele tá muito grande Mas vamos ver aqui, ó Nós temos um shopping aqui também, né, velho Um shopping aqui, ó Com itens aí, né Ah, tá Pelo que eu estou vendo aqui É um simulator Como, digamos assim No tanto quanto curioso Porém, mano Eu tô com a skin de volta aí do canal, né Muito tops dela Mas Vamos agora aqui Nossa, o tamanho desse cara, velho Mas vamos aqui agora, galera Mostrar os códigos aqui pra vocês, né, mano O primeiro código de todos é Vamos ver aqui Vamos começar por esse daqui, mano Smashing, né, galera Vamos ver aqui Beleza, tá lá, galera Foi aí, mano Rendeu ele aí, mano E tamo junto aí Tem também outro, mano Que é o release, né, galera Que é o release Desse jeito que você escreve esse código Vocês cliquem enter Tá lá, mano Mais um código E tem mais um código agora, galera Que é o team up, mano Esse aqui é o último Que eu não sei o que ele te dá Mas tá aí, mano Mais um código aí pra vocês Beleza Pelo que eu estou vendo aqui, galera Eu ganhei money e força, mano Vamos ver dentro dessa força 1500 de money, galera Sem contar o que eu fiz um pouquinho ali, né, mano Tipo, eu tava jogando esse carro Esse carrinho, não Esse lápis aqui pra lá, né Mas vamos agora aqui, mano E vamos ver o que dá pra gente comprar aqui, mano Vamos ver o que os objetos dão É, objeto Pode estar aí Alguma coisa assim E aí Alguma coisa Alguém Ah, beleza, galera Tá aí E aí, não vai aparecer nada Como é que vai ser Vai ser Mano, tá bugado, velho Eu não tô conseguindo acessar, velho Mano, por que eu não tô conseguindo acessar o shop, velho Não, esse aqui é shop de game pass Não, não quero game pass Mano Olha lá, galera Eu não tô conseguindo acessar o shop, ó Jointinho Vamos aceitar aqui, mano Vamos entrar no time dele aí Tá, mano Mas eu não tô conseguindo acessar o shop Não, velho Mentira que bugou, mano Aí, sacanagem, mano Vamos ver aqui, ó Really red, mano Me convidaram Aí eu entrei, né Nem sei que time é esse Mas tamo aí Ó, vamos tentar pegar Aqui, galera, ó Ah lá, mano Eu não consigo nem acessar o shop, galera, ó Eu não sei se bugou Eu não sei o que aconteceu Vamos dar um reset aqui, galera Resetar tudo, mano Talvez assim volte o shop, mano Senão eu vou ter que dar um rejoin no servidor E eu não gosto de fazer isso Mas vamos tentar aqui de novo, mano Ah, mentira, velho Que o shop tá bugado, mano Ah, galera Acho que o shop tá bugado, ó Peraí, vamos tentar fazer um negócio aqui, ó É, galera Acho que o shop bugou, mano Tá, velho Eu vou dar rejoin aqui no servidor, né, galera Eu vou tentar achar um outro servidor aí E quando eu achar Eu volto aí com vocês, beleza? Então, mano É esse aqui Então eu já volto aí Beleza, então, galera Eu consegui achar um servidor aqui, mano Mas eu acho que ele também tá bugado, né, mano Mas vamos aqui, ó Já vamos comprar Esse aqui, mano O Woodcrate, mano Já vamos comprar ele aqui, ó Vamos dar uma equipe nele aqui, mano Ele é um pouco bugado esse shop, mano Não sei porquê Mas vamos aqui comprar ele Mano, acho que eu já equipei Já equipei ele Eu quero equipar ele Tá equipado Então eu acho que já tá equipado, galera, ó Vamos ver aqui, ó Vamos dar um back aqui Ah, beleza Vamos ver quanto de força que dá, mano Vamos vir aqui, ó Vamos ver No máximo, velho No máximo, no máximo Vamos ver Foi no máximo Nossa, mas 51 de força, velho Já enchei a minha força tudo Muito top Muito top mesmo, mano Vamos comprar uma nova bolsa Na verdade, mano Na verdade é Vamos comprar uma nova bolsa, né, velho O shopping aqui, mano Eu não sei porquê Mas ele tá um pouco bugado, mano Pra mim Eu não sei porquê Mas, galera Eu quero mostrar outra coisa pra vocês É que aqui tem bodybuilder, mano É muito top mesmo, mano Esse é um bodybuilder, ó Olha aqui, mano O negócio tá muito bugado pra mim Ó Body type Interessante, tá Será que tem bodybuilder aqui? Não, eu acho que é de rank É um DNA Deve ser DNA Pera aí, galera Aí Cadê? Não, não tem Olha, tem até um rank chamado mister Legal, legal Tá, vamos ver Nossa, 3.5 é o melhor Tá, beleza Vamos no body type aqui, mano E vamos comprar aqui Um aqui Que dá pra gente comprar, ó O hot Esse é um Do que? Não dá? Ah, bom Agora deu Tá, beleza Vamos dar um back aqui, mano Esse shopping aqui tá bem bugado, mano Não sei porquê Mas, beleza, mano Vamos continuar agora aqui Quebrando essas caixas aqui Que agora acho que vai caber Não Ué Ah, eu tô com 259, galera Não Me tapia aí, ó Tá, beleza Vamos só ficar carregando aqui, né, velho Nem precisa ser muito, ó Um pouquinho que a gente já faz aqui Já dá, ó Ali no verde mais ou menos Acho que já dá Nem precisa ser muito, galera Acho que aqui mais ou menos Acho que já dá, velho É, beleza Aqui já deu, mano Ah, tá Vamos aí Já juntei 800 aqui, mano Nossa, junta muito rápido, galera É muito rápido juntar nesse jogo Mas tá bom Vamos aqui dar um Teleport louco Na verdade não é teleport, né Um Meio que um boost assim, digamos Ah, não Não quero comprar o biote, não Mano, esse time tá muito bugado Esse shop, velho Olha isso aqui, galera Olha isso aqui Mano, tá muito bugado esse shop, velho Eu não sei se é só pra mim Eu não sei o que tá acontecendo Mas, beleza, mano Ah, eu já tinha comprado esse aqui Ué É que eu não equipei, então Fiz burrado Mas tá bom, mano Agora vamos continuar farmando Que agora eu acho que vai dar pra gente Farmar um pouquinho melhor, né, mano E, velho Aqui uma coisa que me chamou atenção, galera É que... Tipo assim, mano Dá pra gente fazer time aqui, mano Esse daí me chamou muita atenção Aqui nesse simulete, velho Esse daí que diferencia Meio que ele assim dos outros Tá, beleza Já encheu aqui, ó Já vamos vender aqui tudo E, mano, parece que agora Eu tô ficando maior, hein, galera Ó Deixa eu dar uma olhada Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Vou jogar uma aqui no outro, ó O meu tamanho, ó Já tô aumentando, velho Já tô Ó, vamos lá de novo, de novo, de novo Vamos ver aqui, ó Vai lá Joga essa caixa lá longe Olha lá, galera O tamanho que eu já tô, velho Tá muito alto, mano Tá muito alto, velho Tô ficando... Tô ficando musculoso aí, né, mano Mas... Vamos ver aqui, mano Ó Pango, eu nem sei quem que é esse cara, mano Mas é um time aí que tem Ahn... Não, eu não quero aceitar seu time, mano Eu não quero participar de times aí Ahn... Vamos ver, ó Aqui nós temos uma... Mano Como que esses caras spawnam esse trem? Mano, pelo que eu vi também Tem boss aqui, parece, galera Eu não sei Eu não explorei o mapa ainda Porque olha lá Olha o tamanho dos negócios daquele mapa, velho Pra eu ser daquilo ali, mano Pelo menos eu tenho que chegar Não sei aonde, mano Pelo menos eu tenho que ser um bodybuilder, velho Um buff, mano Não, um buff não Um bodybuilder mesmo, velho Porque não tá dando não, velho O negócio aqui tá difícil Mas beleza, então Ó, vamos continuar aqui farmando, ó Vamos fazer o seguinte, velho Vamos comprar um novo objeto, mano Que aí vai dar mais força pra mim, mano Vamos comprar um novo objeto ali, galera, ó Objects Vai embora Cadê? Não vai, não Mandei esse shopping tanto no curioso, velho É isso aqui Tá Vou comprar um cone, mano Um cone Comprei o cone Beleza Foi o cone aqui, ó Vamos equipar ele, ó Equipe, beleza Vamos ver se foi Tomara que foi Vamos ver Foi, beleza Um cone aí, mano 8 bit Bem louco Vamos jogar ele aqui, velho Vamos ver quanto de string eu vou conseguir Nossa, eu já consegui lotar, velho O negócio Você tá maluco Mas tá, beleza Vamos continuar aqui, velho Na verdade, eu acho que compensa ficar mais aqui no céu, mano Igual esses caras tão fazendo Segurar o mouse Ou deixar de outro clique mesmo, mano Ficar fazendo assim toda hora Parece que nem dá, mano Acho que tem que pelo menos segurar um pouquinho, ó Eu acho que segurando um pouquinho já vai, galera Então esses caras não tão de outro clique não, mano Porque não é possível Só se ele pôs um delay muito grande no outro clique Mas tá bom, ó Vamos juntar aqui o máximo, né, mano Mas não sei porque esse cone fica desse jeito, velho Eu não sei se faz parte do negócio Não sei o que acontece Mas vamos destruir mais ele aqui, ó Sempre no ultra, né, mano A gente vai conseguir bastante aqui, né Vamos destruindo mais e mais Bora aqui, ó Já destruiu aqui, ó Já foi, beleza Mais um ali, ó Ah, galera Olha ali, ó Como vocês podem ver, ó Ali tem meio que um king of hill, mano Veio que um, assim Um dono do pedaço, né, mano Como vocês podem ver Aquela coroinha ali, né, mano Muito tops mesmo Muito tops, ó Vamos ver o que mais temos aqui no mapa, mano Eu vou ficar mais aqui no spawn, galera Porque eu não sou nenhum tipo de doido, né, velho Pra enfrentar uns caras lá fora Mas, mano Se você quiser meter o louco, né, velho Olha, tem até um Steve aqui, mano Rapaz, Steve bombado aí, galera É o Gash, um amigo meu aí, né Ele é mó Steve bombado, mano Muito da hora, muito da hora Ficou esse skin de Steve dele Eu vou copiar depois Mas, mano É isso daí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, mano Se você gostou, deixa o seu like, mano Se os códigos te ajudou, mano Deixa o seu like também, velho Compartilha com seus amigos Pra ajudar eles também, mano Que esses códigos aí Tá valendo a pena, né, mano Olha esse aqui, velho Eu já tô desse tamanho aqui Eu comecei um jogo faz pouco tempo, né, mano Olha o meu money, velho O tanto que já tá também, né, velho Pra quem vai viciar nesse simuleto aqui, mano Esse código vai ajudar demais vocês, tá E é isso, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like se você gostou Até o próximo vídeo Tchau, fiquem com Deus E é isso Tchau Aí, mano Fica agora na pressa Um negócio de céu Não gostei Mas é isso, galera Tchau